Música Sucesso permanente requer compromisso permanente. É óbvio isso, né? Você às vezes atinge alguma meta específica na sua vida e acredita que essa meta vai reverberar para toda a sua vida. Não estou falando só da área financeira, estou falando da área física, da área emocional, da área familiar, você com seus relacionamentos pessoais, de amizade, de profissão também, e em todas as áreas. Entende que não quer dizer que porque você um dia atingiu o six-pack, você vai mantê-lo a vida inteira se você mudar os seus hábitos. Então é muito importante para você, independentemente da tua área de atuação, entenda que sucesso permanente é necessário manter os esforços para você manter o padrão de sucesso que você atingiu. O primeiro passo talvez seja você atingir o sucesso que você gostaria. Para isso, estabelecimento de metas é uma das coisas mais poderosas, porque na vida, independentemente de você ser funcionário, independentemente de você ser um dono de um negócio, independentemente de você ser um profissional de marketing de relacionamento, todos nós somos empreendedores da nossa vida, nós guiamos as nossas decisões. E para você ter permanentemente sucesso, existe uma das frases mais poderosas que eu aprendi na minha vida, quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. E para isso você pode aplicar para tudo, quanto mais disciplina você tiver, mais felicidade você vai ter, se você é bem aplicado nos detalhes da sua vida pessoal, quanto mais disciplina você tiver, melhor será a sua saúde, quanto mais disciplina você tiver, melhor serão as suas finanças, quanto mais disciplina você tiver, melhor será a sua espiritualidade. Por isso que o sucesso permanente, ele requer compromisso permanente. Nós temos a benção de termos o livre-arbítrio. Para isso, o trilho que você vai caminhar durante toda a sua vida são 100% reflexo das suas decisões. Nós somos escravos de hábitos, sejamos, portanto, escravos de bons hábitos em todas as áreas da vida. Porque o sucesso permanente, meus amigos, ele não vai bater na sua porta, sentar no seu sofá, e sem você fazer nada, você vai ter sucesso o resto da sua vida. Isso não vai acontecer. Requer muita disciplina, requer muito foco, requer muita constância. Um dos meus lemas é foco e diligência. Jamais tire o foco das coisas que você quer, jamais tire a disciplina de manter fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando estiver doendo. Isso é diligência. Você sofrer algumas baixas emocionais e mesmo assim se manter focado em direção àquilo que você busca, àquilo que você planejou. Porque não existe nada mais triste do que você chegar no final da sua vida e ver que você teve alguns momentos, picos de sucesso, e depois outros muitos vales de fracasso. A vida é feita de fracassos e sucessos. Só que o ideal é você manter sempre a curva lá em cima pelo maior tempo possível, porque sucesso permanente requer compromisso permanente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, marco seus amigos. Valeu!